A inauguração da nova UTI neonatal e pediátrica do Hospital Filantrópico Policlínica foi marcada pela presença de autoridades, incluindo deputados, vereadores e o prefeito de Pato Branco, assim como a equipe diretiva do hospital. A moderna unidade conta com quatro leitos neonatais, um leito de isolamento neonatal, quatro leitos pediátricos e um leito de isolamento, totalizando dez leitos. Nossa UTI infantil e neonatal estava precisando de uma reforma muito grande. Inclusive, estava em pendência alguns pontos na Anvisa, ou seja, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para colocar ela em todos os seus detalhes para poder funcionar. Tivemos até dificuldades em ter médicos responsáveis, Então, fomos buscar, além de buscar os profissionais para trabalhar nessa área, vamos buscar os equipamentos e as reformas necessárias, através de doações de entidades que possam fazer isso, que sejam particulares, ou estaduais, ou federais. A recente reforma e expansão do Parque Tecnológico da UTI Neonatal e Pediátrica teve um investimento total de R$ 2,363,000. Os recursos foram captados por meio de contribuições de deputados, vereadores de Pato Branco, do Governo do Estado e do jogador Alexandre Pato. No ano de 2022, foram realizadas 95 cirurgias cardíacas pediátricas e até agosto de 2023 já foram realizadas 79 cirurgias. A coordenadora médica da UTI ressalta a importância da reestruturação do ambiente. Acho que o principal é o aumento da área dos leitos também, a reestruturação no sentido de a gente ter uma divisão física entre a UTI neonatal e a UTI pediátrica. Nós somos uma UTI mista, então nós temos 5 leitos de neonatal e 5 leitos de pediátrico. Isso vai ajudar também e vai conseguir deixar a UTI mais humanizada. A gente quer que os pais participem mais do cuidado e do atendimento também dessa criança.